e aí meus amigos aí do youtube facebook mais um aparelho que chega dia 17 do 5 de 2017 com prazo de entrega de 90 dias então esse deck veio pelo cliente neo ok neo através do milton muito obrigado nilton o nome dele é o nil tinha ok que fez aí a o merchan ok muito agradecido as recomendações o aparelho está todo mudo ok porém está rodando está ligando não está acendendo os 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 velhos vai ser trocado as lâmpadas que vão ser colocado incandescentes tá são lâmpadas de seis volts ok então tá aqui o aparelho já vai entrar aqui na estante e vai entrar aqui na fila aleatória ok dentro desse prazo eu tenho aí até agosto para entregar em funcionamento esse tape deck de cita ok então é mais mais uma mais um equipamento que chegou aqui na g né eu agradeço pela confiança e carinho ok ok a todos aí pela confiança com a nossa eletrônica vintage 100% vintage né e consertando equipamentos aí de 40 anos atrás essas são as primeiras impressões iniciais ok deste deck 4000 dp akai ag info eletrônica do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado obrigado